Estamos de volta com o Band Motors e agora vamos pé embaixo no acelerador, vamos para o Velopark. Olá campeões, no Band Motors de hoje vamos mostrar um evento diferenciado, que é o Volkswagen Drive Experience, criado pela Volkswagen para proporcionar que os seus clientes, seus simpatizantes da marca conheçam todos os modelos, seus produtos, inclusive testem os seus carros. Aqui no autódromo do Velopark, a Volkswagen está reunindo em dois dias, no sábado e no domingo mais de mil pessoas que pode sim ter a oportunidade de conhecer a tecnologia, testar os carros, andar com seus veículos, tudo isso no novo conceito de mostrar veículos para o mercado e para os consumidores. Tudo isso no Volkswagen Drive Experience que nós mostramos a partir de agora para vocês. Hoje estamos no autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, participando do Volkswagen Drive Experience, que é um programa criado pela Volkswagen para proporcionar que seus clientes e público em geral conheça um pouco mais dos seus carros, seus veículos. Nós estamos aqui no Golf, um GTS, GTI, Elias nosso instrutor aqui, estamos andando aqui na pela reta principal do Velopark, claro que são algumas manobras, alguns circuitos criados pela própria Volkswagen para que as pessoas, os clientes conheçam um pouco melhor seus carros, aqui por exemplo tem uma Schinken, para você ver a suspensão do carro, aqui a gente pode dar uma esticada, dar uma acelerada, é realmente um carro muito interessante e o Golf, que é um dos carros mais vendidos do mundo em toda a história do mercado automotivo, essa sétima geração já produzida no Brasil, então o novo Golf é agora um dos grandes destaques da Volkswagen aqui no mercado nacional, olha aqui ó, estamos na curva, no final da reta do Velopark, com alguns cones aqui para fazer as curvas, para realmente sentir o carro, a gente não está acelerando ao extremo, não queremos testar a velocidade final do carro, mas sim a dirigibilidade, o comportamento do Golf, aqui vou deixar dar uma escorregadinha na curva, coisa de leve para ver como é que a suspensão puxa de volta o carro, o carro tem controle de estabilidade, controle de tração, então é realmente um carro interessantíssimo, aqui a gente vai na curva um pouco mais, dá uma tocadinha, tem até inclusive borboletas no volante, você pode fazer a troca de marchas através das borboletas no volante, na curva, o carro realmente neutro, agora aqui a gente dá uma pisadinha no freio, uma segurada legal para poder fazer a curva aqui e agora mais um estilingado aqui automático, ele vai fazendo as marchas por si, na verdade o Golf é um dos carros que tem aquela aceitação do público, seja o público jovem ou o cliente que já tem um conhecimento maior de carros, enfim, pois é um carro extremamente sedutor no seu design, esse novo visual do Golf, carro realmente interessantíssimo e além de um conforto, uma estabilidade, um luxo, uma sofisticação e uma tecnologia aprimoradíssima. Então olha aqui, estamos aqui ó, vamos dar uma forçadinha agora aqui, fazer uma tomada como se nós estivéssemos aqui num carro de competição, buscando tranquilamente, claro que não estamos em velocidades fortes não, mas é só para ter uma ideia. E o Volkswagen Driving Experience reúne por dois dias aqui no Velopark, em Nova Santa Rita, mais de mil pessoas que são clientes ou pessoas em potenciais, pessoas que conhecem a marca ou que querem conhecer um pouco mais dos seus veículos e aí sim, então tem essa oportunidade com toda a linha, toda a linha da Volkswagen, então todos os carros produzidos e até mesmo importados da Volkswagen que estão aqui, o cliente vem, escolhe, faz a opção, ah, gostaria de ir no Golf ou no novo Fusca, no Passat, enfim, aí faz e façam vários testes, né, vários, na verdade, exercícios que as pessoas podem realizar, desde um teste de drive que a gente está fazendo aqui ou então de carona com um piloto experiente para conhecer as tecnologias do carro, enfim, sistema de baliza, estacionamento, parque assist, então tudo isso na verdade é a tecnologia cada vez mais presente e mais acessível ao consumidor em geral. Pois, amigas e amigos, continuamos no Velopark, vocês viram, a gente já deu a volta na pista, já testamos os carros da Volkswagen, estamos aqui no Volkswagen Drive Experience e agora vamos falar com o coordenador, o homem do marketing, digamos o criador, quem fez esse conceito, né, do Volkswagen Drive Experience, que proporciona aos clientes essa oportunidade de estar em contato com os produtos Volkswagen. Luiz Antônio Bossi, como é que surgiu a ideia deste projeto, deste conceito? Primeiro, bom dia a todos. O Drive Experience realmente é um evento que nós buscamos a experimentação dos produtos e a Volkswagen, quando ela começou a fazer uma alteração muito drástica nos seus produtos, principalmente na parte de motores, que nós temos motores hoje, vocês podem ver o TSI, nós sentimos que o cliente devia dirigir o carro, dirigir o carro é uma condição muito importante para que as pessoas sintam o que eles têm de novidade, não só na coletividade, não só na robustez, mas também na performance e na eficiência. E um evento que nós poderíamos fazer com que isso acontecesse é o Drive, porque o Drive, nós vamos nos locais, pegamos o público que nós consideramos formadores de opinião, um público que realmente gosta de carro e fazemos eles dirigirem os nossos carros em situações das mais diversas. Se você já deve ter feito os testes, eles têm desde o Proativo, onde o Golf anda em situação extrema, até o Up fazendo uma arrancada, o Gol mostrando toda a versatilidade, a dirigibilidade do carro, a Maroc, que você está vendo, fazendo testes aqui, mostrando toda a possibilidade de terrenos mais difíceis. Ou seja, o Drive Experience é um evento de experimentação e nós queremos que eles se sintam aqui dentro bem. É um evento que não está totalmente aberto para o público, porque nós queremos que quem está aqui dentro tenha a possibilidade de fazer tudo no seu tempo e com tranquilidade. É isso que a gente quer, plantar uma sementinha para que isso seja divulgado, seja mostrado. E a Volkswagen, nossa filosofia, que está sempre inspirada agora na vida das pessoas, é que eles nos transmitam isso daí. Eu quero aprender com eles, porque eu estou em contato com o consumidor aqui. E eu vejo os olhinhos deles brilharem, ou então às vezes até não, e eu quero entender o que eles querem para melhorar. E é gostoso estar com as pessoas, estar com vocês, poder dividir esse ambiente, que é um ambiente bem gostoso. O interessante que a gente percebe, Bosse, é que, como você disse, é um ambiente bom, um ambiente familiar, a gente vê crianças, pais, as esposas. Então, isso dá aquele contato, aquela proximidade, um ambiente mais leve, descontraído. E vocês têm vários exercícios, a gente está vendo aqui o KISS, enfim, tem opções para todos os participantes, podemos dizer assim. É, enquanto você estava falando comigo, estava vendo aquela criança, o pai abrindo o motor numa criança, e a criança debruçada no motor do carro. Poxa, que gostoso, né? A família, eu tenho o espaço KISS, a criança é quando é muito pequenininha, olha só que bacana, uma nenenzinha aqui. Vocês, não sei, a câmera vai pegar, ela não quer ir embora não, ela quer ficar aqui. Já quer dirigir, né? Ela quer ver os carros. É isso, porque ela está aqui com segurança, com tranquilidade, tem o espaço KISS para ela brincar, uma pipoca, um cachorro quente, é uma coisa para a família. Eu não estou aqui, se você pode perceber, ninguém está aqui em cima, ou quer comprar. Não, é uma coisa, se acontecer, a venda é natural. O Drive Experience é um evento para a família, e de verdade, a gente fica muito satisfeito aqui em Porto Alegre. Pessoas muito bacanas, interessadas, as pessoas estão felizes. Está frio, mas o calor humano é o que está fazendo as pessoas que estão aqui. Continuamos aqui no Volkswagen Drive Experience, e onde os clientes, os consumidores, os apaixonados por automóveis, conhecem um pouco mais da linha Volkswagen. Aqui conosco, o Claudio e o Arthur, vão nos dizer um pouco o que vocês acharam dessa experiência, desse evento da Volkswagen Drive Experience, Claudio. É bem interessante, a gente consegue sentir bastante os carros, a experiência, realmente é uma experiência interessante. Eu acho que é válido e a gente consegue ver na íntegra, por exemplo, eu andei no Golf, a estabilidade do carro, a segurança do carro, a potência do motor, a gente consegue sentir. Eu acho que faz uma diferença grande isso. Arthur, tua opinião, Arthur? É, concordo com o Claudio, é excelente a oportunidade para o proprietário do automóvel Volkswagen conhecer as demais carros da linha, e a dirigibilidade também é importante, situação adversa, como a curva, a forma que ele entra ali, muito importante. É muito bom evento. O melhor seria o rali, não é isso? É, com certeza, eu prefiro o barro. O Arthur, o Arthur é um dos campeões de rali aqui no Rio Grande do Sul. É, com bondade do Rio Grande do Sul. É, não, não. Mas rali, você viu que tem a Maroc aí, que pode fazer umas pistas aí. Sim, sim, mas no outro evento, agora estamos focados somente na pista de asfalto agora. Muito bom. Esse é o clima, esse é o ambiente aqui do Volkswagen Drive Spirit. E a frase de para-choques de hoje é a seguinte. Quando a galinha é boa, o pinto não falha. E se você tiver alguma sugestão de frase, acesse a nossa página no Facebook, Band Motores RS. É, chegamos ao final do nosso Band Motores de hoje, agradecendo pela audiência e renovando o convite. No próximo final de semana, mais Band Motores. A partir das 10 horas da manhã, no sábado, e ou em horário alternativo, no domingo, 8h30 da manhã. E logo mais, a partir das 14 horas, na Rádio Bandeirantes, mais Band Motores. Então, Band AM640, FM 94,9, Band Motores, a partir das 14 horas. Esperamos vocês, até lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.